Eu quero te fazer uma pergunta, mano, Nego Drama pra mim é uma música que eu escuto, porra, mano, desde moleque eu escuto essa música, eu tenho uma parada com essa música e você que fez, como que foi o processo dessa música, cara? Porque ela é uma música que, porra, você escuta ela, você sente, assim, a música, você sente o peso dela, você sente essa música? Ela chama você pra guerra, assim, ela chama você, te dá uma moral, né, você fala assim, mano, é isso mesmo, vamos que vamos e... Um pra cima, porra, é, um pra cima, eu acredito nisso, né, ela veio de uma convocação, né, o Brau que me convocou, a ideia foi dele, partiu dele, e aí na época era pro telefone, né, tá ligado, telefone mesmo, convencional, né, tradicional mesmo, telefone. E aí, mano, pô, negão, é o seguinte, tem uma ideia aqui pro próximo disco, a gente tava montando o próximo disco, tá ligado? Mano, tem uma ideia aqui que se pá, e na época, geralmente, é sempre quando tem os breques, né, a gente faz os breques, né, aí faz os breques pra quê? Pra analisar, vivenciar, reciclar, ver o que tá acontecendo e ver o que é necessário, isso que é, por isso que é os breques, né, aí falou, mano, aí não tava tendo essas ideias, tá ligado? Ele falou assim, mano, essa ideia é necessária agora, vem, falei, caralho, negão, sério? Tô com o pé pro alto. A gente já falou, a gente já falou pra caralho, a gente já falou, nunca mais falou, não falamos mais, tá na hora de falar, tá na hora de vir com esse assunto, de chamar, trazer mesmo no peito. Falei, demorou, vamos que vamos. Ele falou, mano, vem aí, ele jogou pra mim a resposta, ligado? Ele falou, o que que é, resolve, vem aí, faz aí, faz aí que eu vou, faz aí, eu falei, caralho, o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu falei assim, eu vou pensar em mim, né, vou pensar em mim, primeiramente, mais uma ideia, uma ideia minha que sirva para um salvo geral, entendeu? Para geral, tá ligado? Porque eu penso nisso, né, eu penso numa ideia que é minha, uma realidade que é minha, que sirva para vários. Identificação, né? É, vários, identificar, mesmo que, nesse caso, mesmo que você não seja negro, você vai se identificar com a moça, tá ligado? Porque você vai passar por algum, algum, alguma, algum detalhe que eu falo ali, que você fala assim, mano, isso aí tem a ver comigo, tá ligado? E aí, foi onde ele falou, aí eu falei, mano, qual que é a fita? Ele falou assim, mano, negro drama, é nóis o bagulho, negro drama, eu falei, caralho, negro drama, mano. Ele falou, mano, suave, suave drama, faz o que é você, já era, faz a sua. Falei, caralho, mano, que bucha, alguém jogou no meu peito. Então, é, vou tentar, né, cara, vou tentar. E aí, pô, esse aí acho que foi o rap que mais demorou, velho. Esse aí é a vida desafio. Na vida desafio é um hino. É, a vida desafio, puta que pariu, mano, demorou pra caralho também, teve umas erradas. Demorou quanto tempo, só pra gente ter uma noção, assim? Rapaz, acho que, mano, meses. Mano. Meses, meses. Porque é, aí deu a mil grau, né? Você tá falando de vidas, você tá falando de superação, você tá falando para vidas. Não só falando, mas você tá lidando com vidas ali, né? É, então, você tá falando para outras vidas. Então, você fala, caralho, mano, eu vou falar o que, para quem tá me ouvindo, tá ligado? É muita resposta. Vida desafio é mais difícil, talvez, porque você canta ela toda, que ela tem o que? Uns sete minutos, oito minutos? Eu acho que é um sete. Então. Sete minutos rimando. Aproximadamente um sete. É, não é um sete rimando, mas uns quatro rimando, uns cinco rimando tem. Porque vem o refrão, né? O refrão dá uma... Mas é o lance de, tipo assim, por exemplo, a Negodrama, você divide com o Brau. Sim. O protagonismo da música. Sim, e ela era muito maior do que ela é. Eu escrevi para caralho. Negodrama era muito maior? Muito maior. Na época a gente tinha essa... Mano, os caras tem muita ideia para trocar, velho. É, na época a gente tinha essa tradição, né? Essa... Esse... Formato. Fazer música grande. Formato. As músicas eram grandes. E a gente fazia porque era isso que a gente sabia fazer. Era desse formato. Contar uma história, né? Contar uma história. Para nós era um filme ou um livro. Tipo, começo, meio e fim. Fala, mano, aqui é o começo. Eu vou começar a história. Pô, não chegou no meio. Aqui é o meio. E aí o final. Tá ligado? E essa minha primeira parte tinha mais... Sei lá. Mais uns... Um minuto por aí. A mais. Os caras cortaram tudo. Falando, não, mano. Isso aqui tem muita coisa. Cortou, cortou. Uma porrada de coisa. Na exposição que a gente fez no Red Bull, tinha lá a original. Ainda com a letra a mais ainda tava lá. Tinha a escrita a mão. Mas você chegou a gravar? Não. Ah, tá. Não. Quando foi isso aí, a gente faz uma peneira antes, né? No estúdio faz uma peneira. Pô, essa música é boa. Essa aqui não é. Não, não sei não. A Vida Desafio, no começo mesmo, os caras não gostavam da Vida Desafio. Por que, mano? Ah, sei lá, mano. Não gostava. Não sei. Sei lá. Refrão. Sei lá. Muito drama. Sei lá. Muito deprê. Porque ela é um pouco, né? Ela é um pouco... Se você perceber, ela é uma música triste. Ela é pra baixo. Só que a intenção dela é o contrário. Superação, né? É o contrário. Porque a história dela é dramática, né? É um drama, né? Eu acho que é a realidade, né? Do que acontece, né? Principalmente comigo, né? De superações e tal. Nuance, né? Mudança e tal. E aí, nessa época, eu não tava muito bom. Não tava muito bem. Tá ligado? E aí, numa reunião, aí os caras, o Brau, principalmente, né? Eu tinha ido em casa, eu lembro que a gente sentou na rua, assim, na calçada e eu falei assim, Negão, essa música aí não é assim desse jeito, não. Você tá louco. Tá muito negativo, mano. Você não pode vir nessas ideias negativas. Você tem que, é ao contrário, você tem que puxar, mano. Tá ligado? Você tem que puxar pra cima, né? Pra frente. Você não pode ser negativo, né? Mostrar que o bagulho não tem solução. É ao contrário. Aí, depois dessa ideia aí, né? Eu fui analisar, fui dormir pensando nessa fita aí. E aí, virou a desafio, virou o que ela virou depois. Eu falei assim, puta, aí tá certo, mano. Tava muito pra baixo. É, tava negativo. Eu tava, tipo, falando, não, não tem solução, é só trairagem, sabe? Essas ideias negativas. Eu falei assim, não, eu tenho que usar isso ao meu favor, o lado negativo ao meu favor pra ser positivo. Ou tirar uma lição disso, né? É, pra ser positivo. E aí, ela virou o que virou. Você falou que isso... E aí, no começo, no show, ela não virava muito bem. Era meio... Porque era muito parada, né? Na época, as músicas estavam mais rápidas, na capítulo 4, versículo 3. Já estavam nesse ritmo, né? E aí, essa música era um pouquinho mais pra trás. Uma música mais reta, mas ela era meio quadrada, assim, tá ligado? Ela foi tomando corpo com o tempo. Você acha que foi depois do DVD que ela deu uma... Que ali no DVD você faz uma performance foda no meu trutas, meu trutas? Boa análise sua. Eu não pensei nisso, não. Pode ser. Pode ser, sim. Porque, pô, você assiste o DVD, tem as imagens, aí o Brau dá um puta discurso antes, aí você vem cantando, aí você fala assim... Caralho, que música foda. Sim. Eu acho que depois do DVD, acho que também... As outras músicas também, né? Eu não tenho ideia do ano de 2001. A Negodrama, principalmente. Muita música, assim, tipo... Que... Que ela é nova, ela é recente. A gente não. Mas eu digo a gente, eu falo por mim, tá ligado? Mas não tem muita firmeza nela, tá ligado? Porque você não tá realmente com o espírito dela. Porque você canta ela no ensaio. Você canta ela no estúdio. Você não canta ela ao vivo. Pra 10, 20, 30, 40 mil pessoas. É diferente, tá ligado? Então, até ela amadurecer de verdade, né? Acho que é aí depois do DVD. Você entendeu? É depois do público. Porque eu lembro que quando eu ganhei esse DVD do meu tio, era moleque. Molequinho, molequinho. Assim, 11 anos. E eu assisti assim, ó. Doideira, né? Os humanos, tudo pá. Não, porque você assistindo. As músicas loucas. E tem uma puta de uma... Tem um telão e ali, começa a mostrar umas imagens. Você começa, tipo... Caralho. Começa a pensar em várias fitas, assim. Aí vem a música e tem umas intros foda. Então, por isso que eu falei. Falei, porque... Quando eu tenho o... Acho que foi o primeiro Contado da Vida do Desafio no DVD, já. Eu falei, não, sabe? Eu nunca tive o pensamento que a música era pra baixo. Então, a gente... E na época, não é que nem hoje. Hoje você tem a possibilidade de ter um retorno, né? Falar, pô, vamos ver. Fazer um teste. Não tinha teste. O teste era no show. Hoje você tem internet. Você pode soltar a música antes pra fazer... Pra ver o que acontece. Antes, não. Aí, com... Acho que como... A primeira música que eu soltei na internet só pra fazer um barulho foi a Tá Na Chuva. Que a Tá Na Chuva, ela antecedeu o... Contra Nós Ninguém Será. Tá ligado? Começou a... Que surgiu ali a internet. Aí eu falei, mano, vou soltar essa música. Eu soltei a Tá Na Chuva, foi bem. Aí eu depois... Nessa época aí eu tava fazendo qual? Demorou... Demorou... Ah, pesada como... O velho ensinou... Tá ligado? Como é que chama esse som, hein? Salve Negro. Salve Negro. Também soltei também na internet. Então, acho que a internet ajudou muito nessa... Não na certeza, mas do lado positivo, assim, né? Da segurança do que você tá fazendo. Porque a gente faz o bagulho... Eu sinto. Hoje eu sei o que é, o que não é, né? Com a experiência, vários anos, né? Mas em certo momento, ainda mais se tratando de peso pesado, você fica meio inseguro. Você tá ligado? Você fala assim, mano, será que é isso? Será que não é? Porque você não tem um parâmetro, né? Você não tem mesmo... E a régua do racionais é muito alta também, né? É muita resposta, tá ligado? Fala assim, caralho, mano, será que eu tô vindo à altura? Será que é isso? Será que meus parceiros estão falando isso só para... Eu falo, pô, não é possível. Mano, tem que tá bom. E aí você começa a ter o feed, né? Depois, né, velho? A volta depois, né? Com o retorno do show, com o retorno do público, com a venda de CD. Isso aí veio só depois, daquele delay atrasado, tá ligado? Eu já com a ideia em outras músicas, já fazendo o disco solo, já fazendo outras coisas. E não tendo muita certeza, cantando música antiga, não tendo muita segurança mental em qual música aqui. A gente canta, mas... Fala, caralho, meu, tá meio quadrado esse som, meu. O pessoal tá meio parado. Puta, por que o povo tá parado, tá ligado? Mas aí você vai conversar com as pessoas, a pessoa fala, não, mano, a gente tá parado porque a gente tá prestando atenção no que você tá falando, tá ligado? É diferente a recepção, né? Você imagina um bagulho e aí vem outro. Por isso que às vezes a gente faz as músicas balançadas e fala assim, mano, porra, uma balançada... Por quê? Quando a gente for cantar ao vivo, a gente quer ver as pessoas dançando, tá ligado? Quando eu ver parar, a gente fica preocupado, né? Não tá batendo, caralho. É, eu falo, caralho, meu, por que você tá parado, viado? E o cara tá assim, nossa, mano. E o cara lá tá, mano, eu amo esse cara aqui, ideia foda. Depois de um tempo aí que você vê, aí, pô, vai, vai, né, pai, você vai também dominando a música, né, ao vivo, porque uma coisa é você cantar no estúdio, uma coisa é você ouvir ela, é a sua música, é o seu... Outra coisa é ao vivo, você dominar ela ao vivo, tá ligado? Cantar olho no olho pras pessoas é diferente, tá ligado? É muito mais real, isso que é o real, você ao vivo. E passar aquilo que você queria passar, isso é muito foda. E ver pessoas, às vezes, ouvindo a música e se emocionando, que no DVD, você olha, a pessoa, tipo, mandando... É, aí você vê as pessoas chorando, você fala, caralho, foi além do que eu queria. Eu queria as pessoas, né, se emocionassem, pô, pô, muito obrigado, bateu esse palma curtíssimo, mas não chorar, tá ligado? Pô, você fazer uma pessoa chorar com o verso, com a música, com a poesia, pô, vai além do que você espera. Esperar, acho que é o último nível, né, de sentimento ali, caralho, a pessoa chorando. Cê é louco, então, aí cê falou, porra, mano, acertei. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo, muito obrigado, senhor, é isso mesmo, vou continuar por aqui. Tô no caminho certo.